E olha um veículo carregado de drogas, fugiu de uma abordagem policial e após perseguição um homem foi preso com rachixe e mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, na data de ontem, dia 7, por volta das 6 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizava a fiscalização de rotina pela BR-158, quando nas proximidades do quilômetro 79, deparou com um veículo Volkswagen Gol de cor branca em atitude suspeita, onde foi dada a ordem de parada, mesmo após cilização sonora e também iluminação, dando ordem para que o motorista parasse o carro, o condutor ignorou as ordens dos agentes e empreendeu folga, aumentando a velocidade, e começou a realizar ultrapassagens em locais perigosos, forçando passagem ali entre veículos que transitavam em sentido oposto ao cil. Também simulava que ia bater de frente com outros carros, além de realizar ultrapassagem pelo acostamento em meio aos veículos de carga. Durante a perseguição e momento já seguro, sem nenhum outro veículo na pista, os agentes efetuaram disparo de arma de fogo, atingindo o pneu do carro em fuga. Só então, com o pneu furado, o condutor veio parar o veículo no acostamento, tendo o motorista e o passageiro saltado do carro e empreendido fuga em meio à vegetação às margens da pista, sendo realizado ali um acompanhamento a pé pelos policiais. E após uma queda de um dos fugitivos, foi possível abordar e dar voz de prisão ao passageiro. Já o condutor do veículo conseguiu fugir do local em meio à vegetação. No carro, os policiais, já de pronto, avistaram no porta-malas e no banco traseiro, grande quantidade de maconha. O passageiro do veículo, identificado como um homem de 29 anos, morador da cidade de Barretos, no estado de São Paulo, informou que teve pego a droga em Chapadão do Sul e iria entregar na cidade de Barretos, São Paulo, onde receberia a quantia de R$ 2 mil pelo serviço. Após o pesagem, foi totalizado a pressão de 224 quilos de maconha, mais 400 gramas, e ainda 4 quilos de rachixe. Diante dos fatos, o homem de 28 anos foi encaminhado à delegacia, juntamente com o veículo e as drogas apreendidas, onde foi autuado por tráfico de drogas.